Estrutura dos modos aqui, resumindo, modos gregos, direto aqui, só fala nos intervalos, fujônio, nórico, frígio, vídeo, mixo, e óleo, que seria uma outra visão, em vez de ser três notas por corda, ter essas estruturas na cabeça, é mais fácil do que aqueles modos, que o modo fica muito limitado, se você tiver ou a estrutura do modo grego direto, você monta em qualquer lugar, monta em qualquer desenho, então serve para isso, a forma do intervalo, isso para qualquer modo grego, harmônico, melódico, mesma coisa, você ter estrutura é melhor do que você ter o shape, o shape é muito limitado no começo, depende da intenção, o shape é bom, depende da intenção, o shape é ruim, o improviso é melhor, quanto mais aberto estiver, melhor do que o modo direto, a estrutura é um resumo aqui, dos bracinhos que já foram até agora.